Olha aí pessoal, olha o relevo aqui ó, peça não vai pra dentro no martelo nem batendo com a mão Nós tem essa bichinha aqui ó, vindo lá da China, ela é um regulador roscável e outra, é reutilizável Tu reocupa em vários serviços, tu põe aqui, girou, travou atrás da peça, pega e ó, só gira aqui Chega e aperta, olha aí ó, pare a linha seu moço E depois pra tirar, tu espera secar, nega a massa, tu gira aqui, girou, soltou, tu reocupa de novo